pessoal então esse vídeo trata de suites gerenciáveis falar um pouco sobre as funcionalidades mais básicas que normalmente existem todos os suites gerenciáveis e vou focar em um estudo de caso no modelo da hp que é bastante comum que é o modelo hp 1910 então um breve sumário aqui do que vamos tratar as características suites gerenciáveis vou tentar deixar bem genérico aqui tratar as funções mais comuns e depois sim focar estudo de caso aí esse modelo que aqui no brasil é pelo menos pelo valor ea funcionalidade o custo benefício é muito bom e as considerações finais a primeira coisa sobre suites gerenciáveis que diferente de um suíte não gerenciável permite administrar os recursos né as funcionalidades é mas as funções básicas ou seja o padrão que rege como funcionam os suítes eles são idênticos então é muito comum se ter suítes com possibilidade de gerenciamento sendo usado como se fosse um suíte não gerenciável não há problema nenhum é só um desperdício né na verdade os firmas dos suítes são dos mais diversos tipos possuem comandos interfaces próprios isso aí é um problema para a administração de redes por não haver essa padronização então os comandos são diferentes por exemplo eu quero desabilitar uma porta no suíte legal se ele tiver snmp que é algo bastante comum é uma interface padrão para fazer isso só que muitos desses suítes não possuem funcionalidade de escrita por snmp somente leitura a maior parte deles é por interface web poucos desses suítes de mais baixo custo podem ser gerenciados por linha de comando vamos conversar um pouco sobre isso para frente aqui agora então exemplos aqui fisicamente um suíte gerenciável e um suíte não gerenciável ponto de vista físico é igual o que se a questão de software embutido e essas funcionalidades estão que estão disponíveis aí e que vão fazer com que se diferencie um equipamento do outro e aqui né não gerenciar o gerenciado bom como é que se acessa então esse gerenciamento nessas formas de acesso mais básicas possíveis são por porta serial ou com o uso de usb usando adaptadores então vai se acessar console via serial depois normalmente faz esse primeiro acesso né para se definir qual o endereço do suíte a ser gerenciado se acessar remotamente depois se usa emulação de terminal ou por telnet ou por ssh e a interface web normalmente a porta console serve para definir o ip então primeiro acesso salvo alguma configuração especial que acontece também em suíte do tipo receta o suíte ele volta para um ip de fábrica e se conecta então como tal como qualquer equipamento comum como uma p como uma impressora ele volta para um ip que vem definido por fábrica se acessa via web e aí se faz a troca de ip e por aí vai os suítes baseados em linha de comando tais como extreme, cisco, highway, brocade, juniper todos esses caras aí normalmente possuem uma interface web limitada então isso é o inverso os suítes mais baratos possuem uma interface web mais rica e ao mesmo tempo a parte de linha de comando bem simples e esses equipamentos de mais grande porte se focam na linha de comando que acaba para o administrador de rede sendo algo mais fácil de gerenciar por linha de comando do que propriamente interface web até mesmo para fazer automatizações de procedimentos é bem mais simples usar linha de comando então aqui um diagrama de como são feitos esses acessos a console esse cabo aqui é um cabo serial normalmente essa porta aqui eu uso uma porta RJ45 e o caso do conector serial são nove pinos e a porta console RJ45 aqui são oito pinos então um desses pinos é omitido esse cabo se chama rollover isso aqui é um padrão que iniciou com a Cisco hoje é bastante comum para pegar peus isso aqui, tricom e outros equipamentos aí optaram por essa opção detalhe é que nem sempre o dispositivo que vai gerenciar o suíço gerenciável possui porta serial e aí entra a questão de um conversor então de porta serial para USB que é um cabo relativamente barato aí se encontra com facilidade aqui um exemplo do acesso remoto então é um acesso aqui ou por SSH ou por telnet então vai se ter todo o gerenciamento por linha de comando aqui um exemplo de acesso via web com navegador padrão e aí vão ter as configurações aqui que vão ser acessadas via web e aqui são as funções mais comuns então eu tentei agrupar aqui as funções mais comuns que existem em suítes gerenciáveis independente do fabricante independente do modelo então algo que é desejável hoje é bastante comum isso era algo diferencial em equipamentos mais antigos que são os agentes de SNMP para fazer gerenciamento remoto principalmente para fazer leitura de valores no suíte então o que pode-se fazer aqui pode-se fazer leitura de número de erros em portas pode-se fazer configurações de avisar quando uma porta é desativada pode-se ler a tabela de endereços MAC do suíte e por aí vai então praticamente todo gerenciamento pode ser feito por aqui depende muito do agente como ele foi desenvolvido para o modelo do suíte que a gente está tratando criação de vlans então isso aqui é bem básico fazer isolamento de domínio de broadcast então pegar uma rede fisicamente toda conectada e isolar ela logicamente então fazer o isolamento de um prédio ou dentro de um prédio criar várias redes que não são visíveis entre elas a não ser puro roteamento isso é uma função bastante comum em suítes limitação de pacotes broadcast e multicast então limitar a quantidade de pacotes que uma porta pode gerar no caso por exemplo de um loop na rede ou de alguma configuração errada na rede se gerar tráfego excessivo de broadcast isso pode parar completamente a rede então consegue se limitar por porta vou mostrar no estudo de caso do HP aqui como é que se faz na prática isso definição de velocidade duplex das interfaces então dependendo do suíte obviamente suíte 10 barra 100 barra 1000 pode se fixar a porta a uma velocidade desejável então por exemplo uma estação de trabalho ela precisa estar conectada a rede a gigabit na prática não na prática não tem sentido nenhum se essa máquina é apenas para o uso comum de acesso à internet acesso a algum compartilhamento que não tem um grande volume de tráfego talvez se limitar em 100 megabits poderia ser algo até como proteção da rede em caso dessa máquina estar infectada com um vírus por exemplo ou haver um loop no ponto de rede onde esse cara está e o tipo duplex ou half duplex então no caso de suíte as portas podem ser duplex ou full duplex mas o caso aqui é o seguinte se tem essa opção de definir as velocidades principalmente se o meio físico ou seja o cabo de rede está ligado nessa porta tem algum problema tem alguma interferência tem algum problema físico no cabo muitas vezes ao negociar a velocidade automaticamente ele pode tentar negociar a gigabit e dependendo da condição do cabo seja pior pela quantidade de perdas do que simplesmente botar esse cabo a 10 megabits muitas vezes se passa por esse problema então uma porta que apresenta erros apresenta lentidões depois se coloca se rebaixa isso no suíte até para descartar outras coisas então se por exemplo uma porta full duplex está apresentando problemas porque usa os quatro fios dois pares simultaneamente ao se passar para half duplex vão usar apenas um vão usar apenas um par e aí de repente pode não ter mais perdas isso é um indicativo que esse cabo aí tem problemas então o legal de ser isso aqui ser uma função do suíte que eu posso fazer remotamente sem precisar fazer nada na máquina do usuário configuração de syslog remoto o que é isso? é poder mandar as mensagens da console do suíte por exemplo porta 5 está desabilitada foi desligada a porta 7 isso gera na console do suíte uma mensagem e essa mensagem ela pode ser enviada para um log centralizado normalmente uma máquina Linux como servidor de log recebe essas mensagens e aí pode-se fazer alguns tratamentos por exemplo pode-se monitorar essas mensagens sendo enviadas aí e a partir daí gerar algum alerta alguma coisa do tipo estatísticas da interface então em busca de erros de tráfego de pacotes pequenos se consegue ter essa visibilidade aí ou pela console web ou por alguma ferramenta externa algo como um observe um MRTG CAT etc se consegue buscar isso normalmente por SNMP se busca isso aqui detecção de loops então se der detectado um loop numa porta ou entre portas essas portas podem ser desabilitadas uma dessas portas pode ser desabilitada esse tipo de funcionalidade aqui atualmente é bastante comum nos suítes o gerenciamento da tabela de endereços MAC então a gente consegue administrar essa tabela lembra que essa tabela aqui ela existe em suítes não gerenciáveis também ela existe ela tem que existir para poder fazer encaminhamento de forma correta fazer a comutação entre as portas que realmente devem fazer parte dessa comunicação o detalhe aqui que se consegue gerenciar isso visualizar remover editar procurar endereços físicos para saber onde uma estação em qual porta fisicamente está ligada controle de endereços MAC por porta então algo do tipo assim a porta número 5 do suíte eu quero que possa existir apenas um MAC se plugarem dois MACs nessa porta por exemplo essa porta foi conectada a um access point se aparecerem dois MACs lá eu quero que essa porta seja desabilitada automaticamente eu evito o seguinte eu evito que se coloquem equipamentos na rede que não deveriam ser permitidos outro caso pode-se plugar uma interface de rede nessa porta essa porta grava aquele endereço físico e é o único endereço físico que pode usar aquela porta então imaginem que plugam a máquina ele aprende o endereço físico o suíte aprende o endereço físico ele associa aquela porta se alguém colocar uma outra interface de rede lá ele simplesmente não vai permitir que tráfego passe para esse novo endereço físico o gerenciamento do protocolo Spanintree então que prove redundância e evita loops na rede para que serve isso por exemplo eu quero fazer um cascateamento e eu tenho dois cabos que fazem o cascateamento de forma simultânea o Spanintree é um protocolo que identifica que existem dois caminhos no mesmo lugar ele coloca um dos caminhos no modo como se fosse um stand by então ele fica verificando a rede se o caminho que foi escolhido está ok esse outro cara nunca entra em ação se o caminho que era o caminho ok tem uma falha o outro automaticamente é chaveado e assume o lugar dele então se torna redundante principalmente para fazer interligações entre prédios ou entre redes que são importantes que não podem parar obviamente os caminhos dos enlaces físicos que fazem o cascateamento deveriam ser caminhos distintos se não houve por exemplo sei lá um caminhão bateu num poste caíram as fibras todas eram as fibras redundantes também não adiantou nada então a gente tem que pensar fazer um projeto para isso aqui funcionar legal tem outras funcionalidades panentree esse aqui é um exemplo mais básico limitação de banda então pode-se limitar a banda por porta no próprio switch algo do tipo olha a máquina de usuário vai ter num limite de 8 MB para cada um upload e download é isso aí nenhum desses caras passam de 8 MB isso se faz na configuração na própria interface do switch é possível fazer isso em relação a CLs por exemplo poderia-se pegar um endereço físico que por algum motivo não se quer mais que ele acesse a rede se coloca uma CL é como se fosse quase um firewall e diz que esse cara não vai ter mais acesso então qualquer porta que ele plugar na rede ele não vai ter acesso ao restante da rede ele vai ser identificado na porta do switch e vai ser filtrado vamos dizer assim é como se fosse um firewall o espelhamento de portas é algo interessante porque serve para fazer monitoramento de tráfego eu posso espelhar a porta que está ligando fisicamente o meu banco de dados e eu pegar essa porta espelhada ligar numa máquina para fazer uma análise do tráfego então eu não atrapalho o servidor de banco de dados eu não vou botar lá um analisador de tráfego eu vou pegar uma outra máquina vou espelhar tudo que chega naquela porta tudo que chega na porta do banco de dados entra e sai ele vai espelhar numa outra porta do switch e nessa outra porta do switch eu vou ligar uma estação minha e vou analisar o tráfego isso é muito usado principalmente para detectores de intrusão em rede então não se coloca o detector de intrusão inline não se coloca ele junto na rede de produção ele fica numa rede à parte isso o switch permite fazer o espelhamento de portas o ether channel link aggregation o ether channel e o link aggregation são termos para a mesma coisa na verdade o ether channel é o que começou esse tipo de funcionalidade que é um termo da Cisco e o link aggregation é do I3Z mas o que ele permite fazer? permite agregar links o que é isso? eu posso fazer um cascateamento entre um switch e outro com quatro portas ao invés de uma ou com oito portas depende qual é o limite do switch o que vai acontecer com o tráfego de rede? ele vai passar nessas quatro portas de forma simultânea então me permite fazer quatro ligações ou seja se minhas portas são gigabit eu teria um cascateamento teoricamente de quatro vezes um gigabit não são quatro gigabit são quatro vezes um então ao mesmo tempo eu tenho redundância porque se cair um desses enlaces eu ainda tenho mais três mas eu uso ele simultaneamente o spanning tree ele usa redundante quer dizer um não é usado ele só fica esperando se o outro cai ele assume o ether channel não ele usa simultaneamente o DHCP snooping é uma funcionalidade muito legal tem praticamente todos os switches gerenciários atuais algo bastante comum nas redes é haver DHCP que são DHCPs não digamos não permitidos ou não esperados são chamados rogue APs são os APs piratas os DHCPs piratas rogue DHCPs desculpe o que que faz esse cara tu pode definir o seguinte uma porta do meu switch é a que está ligada no meu servidor de DHCP esta porta é confiável para DHCP todas as outras não são os uplinks são os cascateamentos são por isso não vai passar DHCP entre eles mas as portas de acesso de usuário elas não são confiáveis então o que que vai acontecer se eu ativar o DHCP snooping numa porta e um usuário colocar um access point lá e começar a sortear endereço não haverá passagem desse sorteio de endereço para o restante da rede depois vou mostrar um exemplo de configuração aqui é muito fácil fazer isso aqui certo? isso aqui quebra um baita de um galho bom em relação ao estudo de caso aqui modelo 1910 tem vários tipos aí 1910 eu estou focando aqui nesse JG 53-8A então é um switch bem simplesão certo? 10 barra 100 24 portas aí tem duas portas SFP para se usar GBX nesse caso mini GBX para se ligar a fibra ótica memória tem 128 de RAM tamanho do buffer aí de pacote 512 assim tu vê é um hardware com recurso básico bem simplesinho é um switch de acesso a latência aqui que é um negócio interessante quando se olha quando se procura um switch né então a latência aqui é o quanto ele insere de atraso para fazer comutação então veja aí 5 microsegundos né mesmo para gigabit hoje em dia assim a questão do do hardware avançou muito né já que é um hardware customizado para fazer comutação então mesmo sendo um switch de acesso aqui que para a maior parte das redes aqui né de redes de pequenas empresas até média empresa dependendo como acesso para grandes empresas também serviria tranquilamente além de outros dados aqui né mais técnicos mas por exemplo capacidade de produção 6,6 milhões de pacotes por segundo pacote 64 bytes né capacidade de routing switch de 8,8 gigabits por segundo isso internamente né é o chaveamento dele interno esse cara ele também é roteador ele trabalha em layer 3 com rotas estáticas então veja um equipamento de assumir o valor agora aqui que tem funcionalidades de layer 3 ou seja ele trabalha com um roteador também bom forma de gerenciamento desse cara linha de comando limitada mas aí tem um segredinho aqui para abrir a linha de comando dele completa mas o basicão mesmo é a interface web e SNMP para ativar esse modo de linha de comando completa ao se logar com uma admin com o usuário padrão pode-se executar o comando subscrito cmd line mode on no caso 1910 a senha padrão é 512900 no modelo hp1920 esse trem aqui rio 1920 nantorizer o que você consegue fazer isso aqui é a interface inicial dele o que se faz basicamente aqui usa-se o ipsetup seta-se um ip e se faz o acesso via web e se faz o resto da configuração mas em certos momentos é interessante usar essa interface mais completa aqui dá para fazer tudo a fazer interface web então se logo como usuário admin usa o comando cmd line on vai pedir uma senha a senha é aquela ali 512900 e a partir daí abre-se outras formas de comando aqui bem similar ao que a Cisco Xtreme e outros Juniper e etc tá aqui a carinha dele então bem simplesinho nada demais o valor médio 700 reais só com comparação se a gente for olhar aqui um switch não gerenciável comum nesse caso o Intelbras aqui o valor médio são de 300 reais lembrando esse cara aqui é 10 barra 100 o que que implica nos valores serem mais altos as portas serem gigabit quantidade de portas nesse caso são 24 mais duas aqui daqui a pouco tu vai ter 48 portas então é proporcional ao número de portas com certeza mas switches de acesso vão variar aí de uns gigabit vai passar para uns 1200 1300 reais tá mas no caso 10 barra 100 aqui então veja por 400 reais a mais aqui tu vai ter uma série de funcionalidades todas essas que eu falei anteriormente aqui e esse cara aqui eu não tenho nada nada esse aqui é plugar e usar não tem mais nada para fazer se um cara fizer um loop aqui vai ter loop em toda a rede é claro que eu posso fazer um negócio em conjunto posso ter um switch desses gerenciáveis e esse cara ligado ao switch gerenciável aqui e fazer o controle nessa porta mas eu não vou saber por exemplo quem foi o cara que está gerando loop aqui atrás não sei eu não vou saber eu não sei o que está acontecendo aqui eu só sei que está vindo daqui se eu tiver todos os gerenciáveis eu tenho uma visão muito maior da minha rede e não se pode administrar nada se não se conhece bom então aqui é a interface do HP1910 tem um capt aqui isso aqui é uma coisa meio chata certo até porque se nós vamos analisar tu deves colocar o gerenciamento dos teus equipamentos de rede numa velã de gerenciamento quem é que tem acesso a velã de gerenciamento os administradores da rede e aí tu precisa ter um capt é para isso talvez não seja necessário certo mas tudo bem vamos lá após o login vai se ter aqui em device information já informações sobre quais portas estão ativas se coloca o mouse aqui vai se ver que vai te dizer qual é a velocidade que ele negociou nesse caso aqui está gigabit full duplex a utilização o número da porta se é base T ou está usando fibra vai usar alguma configuração aqui relacionada a fiber F aqui à esquerda tem um menu com as funcionalidades então vamos avançar um pouquinho aqui aqui tem informações sobre a porta então seleciona uma porta aqui eu quero desabilitar a porta port state vem aqui dar um disable mudar a velocidade vem aqui bota 100 mil 10 duplex bota half duplex ou full duplex o tipo de link type se é acesso se é tronco se é híbrido se vai usar aqui por exemplo power save que é algo que é raro realmente usado mas poderia-se usar um modo de consumo menor de energia então se não tem uso na porta ele reduz o consumo de energia aqui tem aquelas funcionalidades de limitar o número de pacotes que podem ser enviados numa porta então pode-se limitar um número de broadcasts de multicasts de unicasts inclusive claro que unicasts aqui vai ter um problema que vai acabar se reduzindo a banda possível a ser usada mas normalmente se limita aqui não tem porque uma porta de usuário ter mais que sei eu 50 pacotes por segundo de broadcast se tem mais que 50 pacotes por segundo de broadcast tem algo errado o padrão é não ter limitação então se houver um loop na porta ele vai mandar tudo que tiver se tiver um link gigabit vai derreter toda a rede mandando broadcast então tem que ter pelo menos esses cuidados aqui tem estatísticas interfaces estatísticas das portas então que informações tem aqui número de pacotes que entram tipo unicast tipo não unicast não unicast entram os multicasts e os broadcasts então isso aqui é um indício se tu tiver um número muito grande de broadcasts e multicasts que algo está errado não deveria ter uma quantidade tão grande não maior por exemplo que unicast então aqui são bytes aqui são pacotes e aí tem os erros também de entrada erro de saída deveriam ter erros de entrada e saída podem haver se tiver hub ligado aqui nesse switch ou se tiver um problema no meio físico ou até problemas nas portas também fisicamente nas portas podem acontecer aqui tem o gerenciamento da tabela MAC então aqui pode se fazer busca por endereço MAC e descobrir em que porta está ligada uma determinada máquina você pode fazer busca por VLAN por porta para saber quem está ligado em determinada porta quem está ligado em determinada VLAN aqui é um teste pode se fazer por cabo é um teste mais ou menos aí mas melhor que nada então pode se testar a metragem de um cabo aproximadamente aqui então aqui por exemplo estou pegando a porta 24 mas vamos fazer um teste então tem algumas coisas tipo será que esse cabo aqui é aquele mesmo que a gente está testando vamos ver aqui esse cabo aqui tem 5 metros não pode ser aquele lá tem mais de 50 metros poderia ser uma forma de distinguir quando há problema esse outro caso aqui é a configuração do servidor de logs então aqui está configurado um IP que vai receber as mensagens geradas no switch então são mensagens relacionadas a problemas ou a avisos se logou o usuário admin do IP tal ele vai lá vai mandar lá para esse servidor de logs e aqui então vai se fazer os procedimentos que forem necessários por exemplo eu quero que me avise por e-mail que o cara acessou determinado horário isso pode acontecer mas isso aí não é feito aqui isso aqui é só onde eu vou depositar essas mensagens aqui a configuração de SNMP então o agente de SNMP nos permite que façamos o gerenciamento do switch usando diversas ferramentas aí como observium MRTG quero ficar lendo tráfego em porta quero monitorar erros nas portas isso é feito por meio de SNMP entre outras coisas podem ser feitas mas o básico aqui é definir o nome do switch definir a versão pelo menos 2C e a comunidade aqui normalmente se usa public aqui para leitura e claro sendo esse switch aqui dentro de uma velã de gerenciamento sem acesso público na internet isso é o básico de fazer gerenciamento de dispositivos esse cara aqui é o IP do próprio switch então essa configuração ela é feita lá na console inicialmente mas aqui pode-se adicionar ou modificar o IP botar IPv6 também se quiser pode-se adicionar mais do IP inclusive aqui é a parte de espelhamento de porta então o que está sendo feito aqui a porta 26 ela está sendo monitorada e está sendo espelhada na porta 25 então todo o tráfego que tiver na porta 26 ela vai estar sendo jogada na 25 eu não afeto o tráfego da 26 eu simplesmente faço uma cópia do tráfego para cá tudo que entra e sai dessa porta vem para essa aqui e aqui eu plugo meu notebook plugo um servidor eu vou aqui e vou analisar o tráfego que está passando aqui as VLANs então para a criação de VLANs vão partir do que eu quero fazer na minha rede qual é a divisão lógica que eu quero fazer mas é bem tranquilo de trabalhar com VLANs aqui então vejo que quando abre VLAN abre uma série de menus aqui desde a criação das VLANs até a definição de VLAN em cada porta do tipo de porta do tipo de de associação com a porta se é marcado nesse caso tagged ou não marcado untagged aqui como é que se modifica as VLANs então por exemplo estou clicando aqui na porta 25 e na verdade é a porta 25 que está ativo aqui e eu estou vendo quem está participando de qual VLAN eu consigo ter esse gerenciamento dessa forma então aqui eu vou atribuir quero que a porta 9 seja VLAN 1 ok 1 que tipo tagged ok seleciona ela aqui apply e já era aqui é a parte de limitação de banda então posso limitar desde 16K aqui até 100MB então quero que a porta da máquina tal, tal, tal por algum motivo qualquer que fique limitada em 4MB beleza eu venho aqui e limito na porta entrada e saída ambos pode se fazer em ambos aqui aqui está 4MB por exemplo aqui está o DHCP Snoop então olha só nessa configuração aqui porta 7 8 9 10 está como untrust esses nomes untrust podem variar de switch para switch mas entendo que o DHCP Snoop ele é uma funcionalidade que existe comumente no switch então o que vai acontecer aqui porta 7 se alguém plugar um servidor de DHCP não vão ser repassadas as mensagens de DHCP nesta porta pode plugar lá não vai funcionar na porta 24 eu estou dizendo que é trust bom eu sei que na minha rede na porta 24 está ligado o servidor de DHCP que é legítimo ok esse cara aqui pode repassar mensagens receber e enviar esses caras aqui não eles vão tentar enviar não vão conseguir que essas mensagens passem para o restante da rede então o switch interpreta a mensagem e entende que é DHCP e não deixa passar isso aqui é fundamental bom aqui a parte de gerenciamento de portas que permite a parte de broadcast do podcast tinha comentado sobre isso aqui além de descrição da porta esse é um negócio interessante também essa porta aqui é a porta do cascateamento do prédio 2 beleza bota aqui depois tem como se listar a descrição dessas portas fica muito mais fácil gerenciar também aqui tem a parte também de limitação ó eu estou limitando em um Mac na porta 16 então marquei a porta 16 o seguinte só pode ter um Mac aqui o cara vai plugar lá ele aprendeu o Mac entendeu se por acaso plugar um switch nessa porta só um Mac vai ser usado os outros não vão então é aquilo que a gente tinha comentado vai evitar que se coloque equipamentos na rede aqui não vai evitar que o bloco coloque equipamento vai evitar que esse cara funcione na rede ok aqui tem a parte de serviços então pode-se acessar esse switch por FTP por SFTP por SSH por HTP HTPS até o NET para que FTP? para baixar configurações para enviar configurações baixar firmware enviar firmware aqui tem a parte de roteamento que eu tinha comentado então um switch de 700 reais possibilita fazer papel de roteador então é possível fazer roteamento com esse switch aqui claro ninguém vai aconselhar botar esse cara aqui no core da rede mas imagine uma estrutura pequena de rede que tenha duas, três VLANs separando essa rede logicamente teria que se botar um roteador para fazer a comunicação entre essas VLANs aqui é uma forma de um único equipamento fazer essa funcionalidade mas é só roteamento estático que dá muito bem em uma rede pequena aqui LLDP esse protocolo aqui tem a função de descoberta então esses switches eles se anunciam com um protocolo LLDP que é um protocolo de descoberta então imagine que eu estou ligando aqui nesse caso na porta local 22 tem aqui na porta local 22 um equipamento com essa identificação de MAC e o nome dele aqui então eu posso saber quem é que está ligando nessa porta se tiver um protocolo LLDP no equipamento que está ligando nessa porta ele vai se anunciar e eu descubro ele isso um switch gerenciável normalmente tem essa função aqui não habilitada é uma função interessante de habilitar porque te dá uma visão de quem está ligado em qual porta não é só a switch tem esse tipo de funcionalidade aqui roteadores APs às vezes até impressoras tem até o Windows tem na verdade Linux é possível que ativar esse protocolo aqui e ele então mostra os vizinhos o Neighbor Summary que é os vizinhos quem está ligado naquelas portas a parte de configuração então fizemos toda essa configuração agora tem que fazer para cada switch da minha rede se os modelos forem iguais pode-se fazer um backup pode-se editar textualmente em alguns casos modificar o nome do equipamento ou criar um modelo e aplicar esse modelo depois fazer só os ajustes para cada um dos switches mas aqui é uma forma de fazer backup e restore então tipo fiz toda essa configuração do meu switch queimou a fonte do switch compra o switch igual pega a configuração tu vai ter backup obviamente backup e restaura sai funcionando como estava óbvio tem que ter esse controle tem que manter essa configuração atual aqui parte muitas vezes esquecida que é salvar a configuração quem não está acostumado com a parte de switch gerenciável às vezes acontece isso o cara faz toda a configuração beleza aqui está tudo funcionando ótimo tchau e esquece de salvar e aí dá zebra porque no próximo reinício desse equipamento uma falta de energia já era faz tudo de novo e o fazer tudo de novo muitas vezes é está todo mundo fora toda a rede fora um prédio fora então se atentem a isso a salvar configuração coisa que não precisa fazer um switch não gerenciável que é só plug and play liga desliga não tem problema nenhum bom então assim como um resumo desse HP 1910 tem diversas funções úteis aí não é exclusivo do HP 1910 como tinha comentado isso aqui praticamente todas as funcionalidades existem não vou dizer todos os switches gerenciáveis mas todos os switches se prezem teriam ter existem versões de 24 portas de 48 portas e as versões são gigabits são os 1920 mas praticamente a interface web é a mesma com algumas modificações até porque o firmware é mais novo um probleminha desse cara que o 1920 já não tem tanto assim ele demora cerca de 5 minutos para inicializar então se eu precisar rebutar ele por algum motivo são 5 minutos então tem que ter essa atenção por quê? porque muitas vezes quem tem switch não gerenciável está acostumado a fazer isso só vou dar uma desligadinha no rack aqui e deu não é só uma desligadinha no rack vão ficar 5 minutos fora tá então dicas aqui utilizar no breaks nos racks para evitar essas caixas de energia mesmo que seja um pico de energia são 5 minutos fora e programar a atualização de firmware também porque a atualização de firmware vai levar 5, 6 minutos fazendo a atualização do firmware rebutando mais 5, 6 minutos estão tocando dependendo uns 15 minutos nesse equipamento específico mas isso aqui é mais ou menos um padrão não é imediato as coisas não são imediatas então se aplica atualizações e tudo mais e leva-se um tempo então se programem quando estiver trabalhando com switch gerenciáveis bom como considerações finais a utilização de switch gerenciáveis é fundamental administração de redes uso das funcionalidades demandam experiências de teste bancada para domínio dos procedimentos então minha dica número 1 nunca mexe sugerenciável ou conheça sugerenciáveis mas eu comprei um modelo XYZ que eu não conheço bota em bancada faz todos os testes possíveis todos os testes que vocês vão usar vocês tem certeza que vocês vão usar que vocês vão precisar criação de velãs muitas vezes é uma mágica é um negócio maluco as documentações não batem com a versão do firmware principalmente em equipamentos não vou dizer Xing Ling certo até porque tem Xing Ling pode ser até bom mas tem vários caras vários modelos com firmware sim que é dificílimo de entender qual é a lógica certo então façam todos os testes para não tomar susto depois o uso de ferramentas de gerenciamento de redes junto com os dispositivos gerenciáveis então eu vou administrar meus switches todos vou ter que entrar em cada interface web para ver o que está acontecendo não aí tu vai usar uma ferramenta de gerenciamento normalmente usa SNMP e aí tu tem uma visão geral de todos os teus switches de toda a tua rede um caso aí bastante comum o uso do Observeon tem um vídeo aí no meu canal sobre isso dê uma olhada Observeon que é bem isso aí certo não é só para HP é para qualquer switch que tenha SNMP e uma coisa a gente tem que se lembrar sempre assim atualmente os custos switches gerenciáveis é bem acessível foi-se o tempo que não pode se comprar switches gerenciáveis para toda a rede porque é muito caro não é caro é caro ter uma rede parada é caro passar uma tarde inteira desconectando o cabo de rack para ver onde é que está o problema de um loop tu pode reduzir isso aí a minutos quanto é que custa isso? então a questão custo está relacionado à disponibilidade se tu investir mais em equipamentos como nesse caso de switch gerenciáveis que não é um custo tão elevado assim tu vai reduzir a tua indisponibilidade ou seja menos telefone tocando menos gente te incomodando beleza? beleza?